E aí Bom dia pessoal, tô falando Ele tá falando quando ele fala Eu não ia me pronunciar, mas Teve uma treta minha aí com o DJ Pelas redes sociais Só porque a minha live bombou Eu sendo DJ, desculpa Alok, deixa eu te falar uma coisa Alok, meu querido Aceita que dói menos, querido Diz, não, eu não ia falar, nós tretamos mesmo No Instagram Uma treta feia, saiu tudo quanto é site de fofoca Alok, filho Aqui é raiz, cara Isso aqui faz som ainda Com disco de vinil, meu querido Eu não sou, eu não sou tecturante Fica aí, coloca um pendrive não, meu filho Não, aqui é vinil Aqui é picape, meu irmão Bora, o DJ Vinheta vai animar Sua manhã agora, de sexta-feira Então faz favor, grava aí Filma aí a sua balada, manda pra gente no Atos 1137431313 Já tô na pose de DJ O Homem Vinheta já está na pose de DJ Então vamos baladar Se começar com gracia, eu vou te bloquear A partir de agora Você vai entrar na maior balada do Pereta Nossa, nossa, nossa Faça o seu vídeo e mande pra nós Mas nós queremos você Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepelada Vai, 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 vai Aumenta o som Deixa o grave bater Sabe aquela tristeza, aquela angústia? Joga ela no lixo Manda ela embora Sai tristeza Sai tristeza Sai Meu Deus Balada 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 Oi, 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 oi Tudo bem? DJ Vinheta trincando aqui na picape Ah que legal Passaram manteiga na cabeça do meu bebê Bora, bora então Ai que emoção que eu sinto Passaram manteiga na cabeça do meu dedo Gente, o volume onde quer que você esteja Venha com a gente, esse é o que que me olha dura Só que isso se ouve, vá parar Você tá vendo esse popozão aqui? Tá pedindo um tapa, não tá? Posso dar um chute? Eu quero dar uma pica Passaram manteiga na cabeça do meu bebê A onda do outro